Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1 nos dá uma informação, Ananias, é muito bom ter você conosco. Você não precisa sentar longe, não, Ananias, aqui, sabe, o culto de oração é o culto que a gente vem com a roupa de trabalho e você é bem-vindo, viu, não fique distante assim, não. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nos dá uma informação que é sempre bom a gente manter em mente. Hebreus 12, verso 1, nos diz que nós estamos rodeados de quê? Ah, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, exatamente. Então, essa nuvem de testemunhas nos observa todo o tempo, não é isso? Nos detalhes e nós temos que estar sempre cuidadosos com aquilo que falamos, a maneira como nos portamos, porque essas testemunhas estão sempre nos observando e nós estamos, de uma maneira ou de outra, contribuindo para que essas testemunhas se aproximem de Deus ou se afastem de Deus. Interessante que antes, se você ler, depois que quiser ler em casa com calma, o capítulo 11 de Hebreus, é conhecido de todos nós, apresenta uma galeria de homens e mulheres de fé, homens e mulheres que foram vitoriosos na sua experiência com Cristo. E se você olhar essa galeria, você verá que foram homens e mulheres que tinham tudo para fracassar. Dentre esses, temos aí uma prostituta, Raab, que foi achada na sarjeta da vida social de Jericó, porque ela era uma prostituta, ela era uma párea da sociedade, mas no momento em que ela teve a oportunidade, a hora que surgiu um lampejo da verdade, ela abraçou. Com corpo e alma, e essa mulher entrou para a linhagem do próprio Salvador da Terra, não é isso? Ela é uma das suas tataratatara e vai por aí afora até chegar na avó. E depois nós temos outros nomes nessa galeria de homens e mulheres de fé que nos animam, nos encorajam, nos mostram que se eles estão aí, há chance para nós também. E esses homens e mulheres de fé, queridos, venceram pelo poder de Deus, não pelo seu próprio poder. Agora, então, Êxodo 12, verso 1, nos fala dessa nuvem de testemunhas que nos observa, e o versículo 2 nos dá um conselho. Qual é o conselho? Êxodo 12, verso 2, diz que a gente deve fazer o quê? Êxodo não, Hebreus 12, versículo 2, nos manda correr a carreira que nos está proposta, não é isso? Como foi dito no finalzinho do versículo 1, e diz que devemos correr essa carreira que nos foi proposta, a carreira da fé, fazendo o quê? Olhando para quem? Olhando para onde? Ah, olha que palavras lindas. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tenho certeza que os senhores já ouviram falar nas Olimpíadas do Reino Unido há um tempo atrás, foi em 1954, e esses dois corredores, queridos, dois dos mais famosos na época, estavam na disputa por aquela, eram uns 1.600 metros rasos, e os nomes deles, nesse momento, me fogem à memória, mas eles ficaram, a história deles ficou imortalizada por uma estátua, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que está em Vancouver, no Canadá, mas o vencedor, ele estava à frente, e a sua vitória era tida como certa, apesar de os dois serem os dois para os quais a multidão voltava a seu olhar, por entender que eram os dois mais famosos, que participavam da corrida, e o que estava à frente, próximo à linha de chegada, ele sabia que o seu mais forte opositor e concorrente ao título, à vitória, estava bem próximo, mas ele não sabia quão próximo, e ao invés de ele prosseguir sem olhar para trás, ele, no momento, decidiu dar uma olhadinha para ver onde estava o seu oponente, e os jornais da época fotografaram essa série de fotos, ele na frente, o que está com a camiseta branca logo atrás, quando ele, naquela foto lá do canto, no alto, dá uma olhadinha para trás, para ver onde estava o seu oponente, ao ele dar aquela olhadinha, o outro se aproveitou daquele momento de distração para passá-lo pelo outro lado, e esta foto ficou imortalizada, os jornais da época, lembra? Olha lá, o vitorioso número 300, tentando achar o seu oponente, olhando para o lado de lá, e ele passou pelo lado de cá, e os jornais, no outro dia, estampavam como foto de primeira página, Lendi, ultrapassando o seu opositor, e assim ficou imortalizado nessa estátua, que ainda hoje está na cidade de Vancouver, o atleta olhando ligeiramente para trás, e o outro ultrapassando-o, num momento de descuido, num momento em que ele se voltou para trás, o texto de Hebreus nos manda, na carreira cristã, olhar para onde, queridos? olhar para Jesus. Irmãos, nós sabemos que pela contemplação, nós somos transformados, tudo que Satanás hoje está tentando fazer, é desviar o nosso olhar, por pouco que seja, nos distrair a atenção, e ele usa, todo tipo de coisas. recentemente eu estou tendo que lidar com uma situação, tem uma distração atualmente, que está hipnotizando os brasileiros, chamado Telex Free International, eu acho que os senhores não ouviram falar nisso ainda, quem não ouviu, dê glórias a Deus, quem já ouviu, antes de fazer qualquer movimento na direção do Telex Free, me peça que eu te mande um artigozinho que eu preparei, a maior parte dele foi uma tradução do que eu li sobre isso, de um expert financeiro aqui da América, e tem muito brasileiro hoje fascinado pelo Telex Free, que é um negócio que oferece um retorno tremendo de um investimento, só que Telex Free é sistema pirâmide, é um engano, quem está ganhando dinheiro com Telex Free, está ganhando porque alguém estará perdendo, entende? e isso é uma coisa que um cristão não deve se meter com ela, mas o inimigo tem procurado nos distrair a atenção, queridos, hoje à tarde estávamos estudando lá com o Paulo e com a Fabiana, e a gente falando sobre o desenrolar das profecias, temos agora um novo Papa no poder, um Papa que veio com um approach completamente diferente dos anteriores, e ele está cativando o mundo com o seu jeito aparentemente humilde, simples, ele está cativando, está catalisando as atenções, uma recente conferência com mais de 300 pastores evangélicos, todos aplaudindo o Papa, depois de um pequeno discurso que ele fez, através de um monitor de TV, e todos se dispondo a considerar sua proposta de unir-se, e irmãos, a união das igrejas foi profetizada por Ellen White há mais de 120 anos atrás, e nós sabemos que isso é cumprimento de profecia, e a Bíblia fala de um cordeiro, não é isso? com dois chifres, que falava como dragão, esse animal em profecia, nós sabemos, representa os Estados Unidos, ele estará unindo suas forças, o House Speaker aqui do Congresso está chamando, agora está oferecendo um convite ao Papa, saiu no USA Today, ele está convidando o Papa para vir aqui, fazer uma, falar para os congressistas, falar para os senadores americanos, isso nunca aconteceu na história da América, isso é algo que nunca se pensava ser possível um dia, as profecias estão se cumprindo, queridos, estão se cumprindo, se você acreditar, elas estão se cumprindo, se você não acreditar, elas estão se cumprindo do mesmo jeito, Jesus está vindo aí, e tudo que Satanás quer, é que a gente perca de vistas a Cristo, ele quer distrair nossa atenção, mas o texto nos manda olhar firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, vamos permitir que ele guie nossa agenda, vamos permitir que ele dite a nossa forma de viver, que ele determine com quem eu ando, o que eu como, o que eu visto, o que eu faço, vamos olhar mais para ele, irmãos, que quando nós olharmos para ele, nós vamos querer imitá-lo, porque quando você elege alguém como seu ídolo, você quer imitá-lo, e nós não podemos colocar outra coisa no lugar de Cristo, sabe, eu estava outro dia pregando sobre, sobre, o tema que eu acho que eu presentei aqui, já sim, fã ou discípulo, e eu estava dizendo para as pessoas, eu sou um fã do Botafogo, um time de futebol no Brasil, me pergunte o nome de um jogador, eu não sei, o nome do técnico, não tenho a menor ideia, eu sou fã também da seleção brasileira, me pergunte o nome de um jogador, não sei, sabe, eu sou um fã que não estou nem aí, sou apenas fã, na hora que estiver jogando, se me der a bandeirinha, eu vou, eu vou, eu vou, balançá-la, se estiver jogando na seleção brasileira, é possível, até que eu vista uma camisa do Brasil, mas eu estou nem aí para o Brasil, ganhou, perdeu, não vai entrar um centavo no meu bolso, e nem vai sair, e quantos queridos de fãs, passam a idolatrar, e gastam tempo, gastam energia, com essas coisas que, o fogo vai logo consumir, quanta coisa está Satanás colocando para nos distrair, olhemos para Cristo, olhemos para Ele, porque tem outras pessoas olhando para nós, você já observou, em São Paulo, uma vez fizeram uma, uma experiência, botaram algumas pessoas, na Avenida Paulista, olhando para o topo de um prédio, e aquelas poucas pessoas, a princípio, cinco pessoas, elas todas, estavam combinadas, uma parou, e começou a olhar para o topo de um prédio, olhando com bastante atenção, a outra parou, essa já estava combinada, e assim, os cinco iniciais, eles pararam e ficaram olhando, para aquele ponto, daí a poucos minutos, havia uma multidão atrás deles, olhando todos para o mesmo prédio, para o topo do prédio, e algum, e alguém perguntava para o outro, um jornalista perguntou, você está olhando para onde? Não sei, está todo mundo olhando para ela, eu também estou, entendeu? Mostrando a tendência das pessoas, a imitar o comportamento, então se nós estivermos olhando para Jesus, queridos, alguém vai olhar também, vai olhar na direção, que nós estamos olhando, então que Deus nos ajude a fixar nosso olhar em Cristo, e isso vai nos ajudar, como dissemos, a ser cada dia mais semelhantes a Cristo, porque a minha Bíblia diz, irmãos, no capítulo 12 ainda de Hebreus, versículos 13 e 14, aqui eu arremataria com essas palavras, onde Deus, através do apóstolo São Paulo, que acredita se foi o escritor de Hebreus, nos diz assim, portanto, fazei veredas direitas, para quê? Para os vossos pés, para que o que manqueja, não se desvie inteiramente, antes, seja sarado, seguia a paz com todos, e a santificação, sem a qual, ninguém verá o Senhor, queridos, que Deus nos ajude a assim viver, a assim proceder, e que quando Jesus vier, que Ele nos encontre, olhando para cima, e olhando para frente, que Ele nos encontre, seguindo suas pisadas, tem um hino do nosso inário, ó querido Jesus, muito obrigado, por Tu seres esse amigo, ajuda-nos Senhor, a andar, com as nossas vistas, fitas, fixas, fixadas em Ti, ó Senhor, quantas vezes, o inimigo tem procurado, nos desviar a atenção, para a direita, ou para a esquerda, e sempre que o fazemos, nós perdemos a Ti de vistas, e quando perdemos a Ti de vistas, nós perdemos também a vitória, na carreira cristã, ó Pai, não nos deixe desviar, nossas vistas, para nenhum lado, ajuda-nos a olhar continuamente, para Jesus Cristo, o autor e consumador, da nossa fé, e que pela contemplação, nós sejamos transformados, pela contemplação, nós nos tornemos imitadores, pela contemplação, nós nos tornemos, cada vez mais semelhantes a Ele, e é em nome dEle, que nós oramos, e te agradecemos, Amém.